Opa, tem mais dois aqui, que liga hein Tem dois lendárias aqui, tem dois lendárias Ô, me dê por favor, que vai ser melhor daí Tem dois lendários ali ó O Cláudio Aqui ó Posso até não ter mais Obrigado A gente podia matar um plano O que que morre? O que que morre? Tá, tá rápido O que que morre? É a dor Olha a Broca Todo mundo ficou triste E aí? Concentrada Tá tirando a Broca? Vou pegar a Yama Hum Cadê essa bosta de Robôzinho que tá voando ou não aparece? Acho que deve tá aqui embaixo não Olhando pro céu bicho não aparece ninguém Tá bugado em algum lugar Tudo bem amigos Nossa ele tá no chão Passou aqui na altura do De dar uma retada nele Ai 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 Vamos sair muito pra ver no Fortnite Ai Olha daí ela tem medo de jogar com você Porque ela fala que ela é muito ruim Oxe que medo de jogar comigo Direto ela fica jogando sozinha aqui Ah que doideira Nada a ver Ah só joga com um vídeo porque ela fala que eu vou jogar mal Oxe Doideira Mesmo nível de habilidade que ela Ai Nada a ver Procura ela quando você for ela tiver lá em Lalão do tráfico Não é Lalão do tráfico Ai ai Não é porque eu não gosto de atrapalhar a parte do outro sur Hummm Eu vou falar que eu vou jogar com eles na parte do outro sur Exatamente Igual o João Vitor Que eu tô fazendo aí 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 Eu fiquei deprimido agora que eu morri com aqueles caras Poxa Eu não achei uma arcarinha pra mim Vamos lá. Aqui ó, tem um lance, ó Aqui ó, tem um lance, ó O que é? Hum? Aqui ó, né? Clique, escode, 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 escode Scroei e escuro aí Só até nos perturbar a ganha E aí Tá quase, ele vai morrer Daí, vamos te ajudar Calma, eu tenho que ir ali Daí vai, droga Eu fui roubar o bagulho e roubei a área É, daí, aqui ó, tem que me emocionar Oh! Oh, Raul, Raul, Raul Olha um cara ali, cara ali, cara ali Ah, não, uma galinha Ah, calma A Daí tá confundindo um cara com uma galinha Não, não, eu vou meter o pé, que eu estou querendo atirar em pessoas Você tem bazuca, Cláudio? Tenho bazuca de group Eu tenho aqui um monte de bazuca com o quê? Não, tem dois, Cláudio Poxa, não tinha nem o martelo, não tinha nem o martelo aí, né? Pera que eu não via só ver, é esse que eu achei, mano Vai com a minha unaiaca Mudou de bombar Bim, bam, bum Filha, ela é caçada, Cláudio Oh, meu Deus Oh, meu Deus Amigos, meu proteção gosta muito de vocês Oh meu filho, tá passando algum tipo de necessidade Tá Tá tocando punk dentro do carro, foda-se Caralho, eu quero botar o punk É dentro do carro, Jovem, é dentro do carro, é dentro do carro, é dentro do carro, foda-se aqui Eu tô errando aí Não é prazer, Ralf Verdade, é verdade O Ralf não pônei É verdade Bora para ele no fogo Ali é daí Eba Ó, tô deixando um Quatro, quem quiser Calão pra si, calão Caralho Não, a mais relada no caminhão Explodiu tudo Ela é uma lhama, nossa, como ela tá rápida Eu vou que... Ê Um pouquinho rapidão Ai, que susto Opa, agora é Ah, não Caraca, gente aqui dentro Alguém quer levar a bazooka de Gloop Ninguém? Beleza Ah, eu morri Fui Meu Deus A gente paga ali em cima Estão vindo atrás Mais Olha a bazooka Bora, vai, vai Vai, vai, vai Bora, vai, vai Bora, tá aí Bora, cara aí Bora, tá aí Calma, que pressa é essa? O 6 tá do lado aí O cara tá abrindo Bora Bora Bill Ninguém lembrou mais do Bill Ai o cara aqui Onde o cara? Não sei, passei o carro em cima dele Andy O que mulher? Oh Tô tentando, tá bugado Peraí, Lely Tá miadão 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 Não, não é que eu fiquei sem bala bem na hora de eu tirar nele Ah, filha da... Mãe, não, 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 não Tinha que fugir, cara Caraca, valeu Matou 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 ele? Não, o mar tá bem miado, não tira ele cai Não tô enxergando esse filho da puta Caraca Que Goku ceboso Morre Goku Vamos levar o Goku pra fazer coisas Ó Ó O inimigo tá chegando Chega Pega de gol Pega disso Pega oasha Pega ele Oh Larguer Ai, 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 ai quebrei derrubei um não é que eu não consegui lá não estou miado viado E aí do lado da onde, ou dá pra pegar? Hummm, cadê? Acho que tá aqui do lado, se não é essa aqui ó, na frente É, bem na frente do Mi A também Tá bem ali assim, ó Ah, ele não achei! Ali, ó lá, ó lá, achei, ó Ai, 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 ai Ei, filha da puta Ih! Ó, ele tá ali na frente, hein Não vira a gente ainda Deu Me bate, me bate, me bate Me bate com o martelo, tô tão preso aqui Me bate com o martelo, mulher, acabou Bate Cara, é quem tá tretando lá, mais a gente, hein O Dak tem gente aí em cima, hein Tô dando a volta pra não ficar embaixo deles Na hora que eu fui usar, você correu Ah, te aviso Eu tô longe deles Cadê tu? Aqui, ó Tô indo pelo lado, tem que ficar embaixo Tô indo pelo lado, tem que ficar embaixo Não, tá só aqui não Ué Tô na volta Ué, tô todo aqui Caralho, não quis subir aqui não, ó Não quis subir gente Ah, quis subir agora Eu não Derrubei o papai noel Cadê o último? Você viu, lá, como é que faz? Pode tocar de arma muito rápido Cadê os coroas batidas? Sobrou um, sobrou um Agora cadê os coroas da parte só? Você viu uma? Olha o cara aqui achei É o ultimo É o ultimo O cara pega a coroa dai Ae ganhão Eu não tinha coroa também não Boa Diner Nós mandou uma V bonita aqui agora